Olá, gente! Eu sou o Hélio, entendeu? Sou aqui de Macapá e venho contar a minha história pra vocês. Tá vendo isso aqui, gente? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um marca-pass. Isso aqui é um marca-pass que o doutor Furlan implantou em mim sem necessidade. Eu quase morro por causa desse erro médico que o doutor Furlan fez comigo. Eu e minha esposa conseguimos dinheiro com muita luta, fomos pra Belém. Lá convencemos com o ritmologista. Ele fez todos os exames necessários pra saber se eu tinha problema de coração. Deu tudo negativo. Sabe o que o médico disse pra mim? Quem foi esse louco que fez isso contigo? Essa pessoa tentou te matar. Esse aparelho que ele colocou dentro de mim, nunca foi ligado dentro de mim. Porque se ele liga, o ritmologista me falou, se ele liga esse aparelho dentro de mim, eu tinha morrido, gente. Eu tinha morrido. Esse marca-pass aqui, gente, que eu tô mostrando pra vocês, ó. Isso aqui tá lá no fórum. Fórum da Justiça. O marca-pass e os pedaços do fio tá no fórum. Isso aqui não é carunchinha, não. Isso aqui não é historinha, não. Isso aqui foi um erro muito grande. Vocês precisam conhecer quem é esse homem. Eu, uma vez, que ele já tinha feito essa cirurgia, e eu passando muito mal, cheguei na cadeira de roda ali no hospital São Camilo. E ninguém queria deixar eu falar com ele, mas com muita luta conseguimos falar com ele. E ele me atendeu assim, em questão, nem vou dizer assim, de minutos, mas em segundos. Eu olhei no olho dele e disse, doutor fulano, eu sou dependente disso. Doutor fulano, eu sou dependente desse marca-pass, eu dependo disso pra me sobreviver. Ele simplesmente olhou na minha cara e deu um sorriso. Você é dependente disso aí na tua vida toda. Mas tá desligado um fio dentro de mim? Ele disse, só tá desligado uma perninha no fio. Se ele liga esse fio no meu coração de novo, esse fio do marca-pass que ele disse que tava solto, que na verdade nunca foi ligado nenhum fio. Tudo tava solto, grudado nos meus olhos. Ele tinha me matado. Na verdade, tinha uma pessoa pra fazer essa cirurgia, e era uma mulher. Era uma mulher que ia fazer essa cirurgia. E essa mulher não veio. E por ela não ter vindo, ele pegou eu e meteu na vaga dela. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é um corte quando o doutor Furlan implantou. E esse outro corte foi quando o médico de São Paulo que tirou o marca-pass. São todos os documentos, ó. Todos os documentos. Isso aqui é lá de São Paulo, ó. Beneficiência Portuguesa. Esse hospital aqui que eles tiraram o meu marca-pass. Aqui, ó. Tem muito mais aqui também, ó. Ó. E fora, gente, uma pilha dessa altura, mais ou menos, que tá lá no fórum. E fora, gente,